Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Sigma. Hoje falaremos sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Começaremos pela pirâmide de Gizé, a única maravilha que não foi destruída. Ela foi construída cerca de 2500 antes de Cristo. O mausoléu de Alicarnasso foi erigido cerca de 350 antes de Cristo e destruído no século XV por tremores de terra. A estátua do Deus Soberano do Olimpo, Zeus, midi a cerca de 15 metros de altura e foi feita de ouro e marfim na Grécia. Infelizmente o incêndio a destruiu mais tarde. Tudo que restou em Rodes do Colosso de Rodes foi sua memória, pois a estátua de mais de 30 metros do Deus Hélio foi destruída por terremotos por volta de 225 antes de Cristo. O templo da Deusa da Lua e da Caça, Artemis em Efeso foi uma construção magnífica. Contudo, apenas destroços sobraram após uma invasão bárbara no século III antes de Cristo. O grandioso farol de Alexandria foi construído pelo grego Sóstrato aproximadamente em 250 antes de Cristo e auxiliou muitos navegadores. Infelizmente ele também sofreu sua queda. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram uma obra do rei Nabucodonosor o qual queria agradar sua esposa. Foi uma das mais belas obras arquitetônicas da Babilônia. Atualmente, no Brasil, perdemos uma das nossas maravilhas também. Bem, se trata de um museu o qual foi destruído pelas chamas. Precisamos preservar nossa história e não permitir que mais patrimônios ou itens valiosos como os que foram apresentados nesse vídeo sejam destruídos. Perdemos muito com o incêndio no museu e nós aqui do Portal Sigma amamos história e queremos preservá-la. Inscrevam-se em nosso canal e fiquem à vontade para assistir aos demais vídeos. Inscreva-se em nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.